Olá rapaziada, este é um sino de embreagem Este aqui foi comprado pelo Cássio para ser recebido na entrega por Ligia de São Bernardo do Campo, São Paulo O produto descrito no nosso anúncio como sino da embreagem do automodelo 1-5 FS Racing é o item 112-111 exatamente conforme anunciado novo, original, verificado, pronto para uso basta instalar e botar para correr já está dentro da embalagem peça nova mas deixa eu tirar eu vou tirar da embalagem que é para não ficar dúvida que é para mostrar que a peça é nova então aqui está porque as vezes o cara está dentro da embalagem não deu para ver direito então não sei então pode observar aqui estou girando está meio estava guardada no estoque lógico, então fica meio sujinha mas por se tratar de uma peça metálica em aço a poeirinha não quer dizer nada agora deixa eu virar ela contra a luz você pode observar aqui a peça contra a luz eu vou até bater uma lanterna para você ver ela por dentro que fica melhor porque até eu estou com dificuldade para enxergar no vídeo aqui então vamos lá aí sim você observa que é uma peça nova nós só trabalhamos com peças novas originais e eu tinha colocado no anúncio uma peça só e na verdade eu tenho bastante depois eu vou anunciar as outras acrescentar no estoque beleza então é isso aí deixa eu virar aqui de novo então está aí sino da embreagem do FS Racing pedi que os comerciais um grande abraço